Boa tarde, senhores e senhores deputados, assessores, servidores, público presente. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Redação final assim emendada. Projeto de lei número 1393-2023, de autoria das deputadas Eidan e Marina do MST, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para elaborar e implementar campanhas de educação em saúde envolvendo ações de prevenção e combate à influência aviária dirigidas aos produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas de comunidades tradicionais no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Dino, quer... Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero hoje fazer um agradecimento ao comandante do 15º Batalhão, Coronel Vinícius, que com apenas uma semana hoje fez uma operação linda, que eu estive em um local, ali no Pantanal, uma quantidade de droga expressiva que foi apreendida, fuzil e um local de desmanche de carro. E, deputado Barazão, eu faço questão sempre de ir no local. E agradecer todos os policiais que vieram ali na operação. A população de Duque de Caxias, senhor presidente, do 1º, 2º, 3º e 4º distrito, não aguenta mais a questão do tráfego avançando. E eu, como deputado estadual, venho atuando, indo nos locais, vendo realmente o que está acontecendo. Então, quero aqui agradecer, senhor presidente, a todos os policiais que também tiveram presente ali na operação, ao capitão André, que está se despedindo do batalhão, mas fazendo um excelente trabalho. E aproveitar, senhor presidente, parabenizar também os policiais do Gessar e do Cepan, que foram agora também para o Rio Grande do Sul, onde eu peço, senhor presidente, também, que possamos estar homenageando também esses homens, que vão estar agora deixando seus familiares e ajudando nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Pela ódio, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Deputado Atila Nunes, por favor. Senhor presidente, nós estamos tendo o privilégio de receber hoje a visita da titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRADE, a doutora Rita Salim, que está aqui, junto com a sua equipe, a Cristina, o Paulo Aieta, onde eles vão receber as suas moções de congratulações. A DECRADE foi criada em 2018, resultado de uma lei de minha autoria, demorou 10 anos para ser implantada, e, conforme eu estava conversando aqui com o Mink, foi impressionante como é que uma delegacia que parecia não ter, assim, uma relevância maior acabou tendo uma relevância tão grande quanto a delegacia da mulher. Então, os crimes de intolerância não se restringem aos crimes de intolerância religiosa. mas também racial, de gênero, e vai por aí afora. Então, que fique esse registro do quanto eu estou honrado como deputado de poder proporcioná-los um ato de justiça, que é o reconhecimento do poder legislativo ao trabalho da DECRADE. Obrigado, deputado Atila, doutora Rita, toda a equipe, seja bem-vindo ao nosso parlamento. Deputado Mink, por favor. Presidente Rodrigo Bacelar, queria aqui me associar às palavras do meu companheiro Atila Nunes e dizer o seguinte, também eu sou um fã de carteirinha da DECRADE. Entre a aprovação da lei, da criação da DECRADE, a efetiva implantação, pelas minhas contas, que são diferentes, foram oito anos. E não foi fácil. Sabe que a comissão do Cumpra se empenhou também pelo cumprimento da sua lei. E mais, durante muitos anos, eu presidi a comissão contra a intolerância religiosa e o racismo, agora presidida pelo meu companheiro, professor Josemar, do qual tenho a honra de ser seu vice-presidente fiel. E os anos todos que eu presidi essa comissão, a DECRADE não faltou uma audiência, não deixou de responder um ofício, não deixou de fazer uma diligência, mesmo contando com um número reduzido de delegadas e policiais, um número muito pequeno. Então, eu queria me associar a essa homenagem. Já conversei aqui com delegada e policiais da DECRADE e dizer que nós temos, assim, muito orgulho de uma delegacia que nós batalhamos pela implantação, pelo cumprimento da lei do deputado Átila, que com pouca gente produz muito. E enfrenta preconceitos, sim. Porque muitas vezes, quando você vai mexer fundo na intolerância religiosa, você encontra poderosos no meio do caminho, bem sabe o deputado Átila, que embranqueceu alguns fios de bigode comprando essas brigas. Então, presidente, queria me associar, fazer um elogio muito forte a todo o corpo da DECRADE e dizer que a gente está agora no cúmplice daquela nossa outra lei, junto com a deputada Marta Rocha, com a deputada Dani e outras deputadas, que é pela internalização da DECRADE, lei sancionada. A V. Exª depois apresentou indicações e projetos para implantação em alguns municípios específicos. Mas tem uma lei que diz que ela tem que ser mesmo interiorizada, que é uma boa. Então, parabéns à DECRADE, a todo o seu quadro técnico, Parabéns, deputado Átila, o verdadeiro decano e verdadeiro autor da lei. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Muito obrigado, presidente. Também queria cumprimentar o verdadeiro decano dessa casa, que é o deputado Átila Nunes. E o deputado Átila Nunes tem uma tradição histórica... Ele já ultrapassou essa patente, ele é direito adquirido do Parabéns. É direito adquirido. Cláusula Petra. Exatamente. Está na Constituição do Estado. Mas o deputado Átila Nunes pauta os seus mandatos consecutivos na luta contra a intolerância religiosa. É a marca registrada do mandato do deputado Átila Nunes. E eu realmente louvo, não só a persistência, mas também o tema da luta contra o preconceito. E a criação da DECRADE, um grande esforço do deputado Átila Nunes, mostra que a sua luta vem dando resultado. Então, eu queria saudar aqui, não somente o deputado Átila Nunes, mas como também a delegação da DECRADE, que está aqui, a delegada Salim e todo o corpo da DECRADE, dizendo que este é um caminho irreversível. caminho da luta contra o preconceito, a favor da liberdade religiosa, e que todos nós nos respeitemos e possamos irmandar, irmanados, buscar um caminho melhor para o nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Marina, do MST. Obrigada, presidente. Também gostaria de fazer coro aqui e saudar o deputado Átila Nunes por esse trabalho, mas também saudar e cumprimentar a delegada Rita e toda a sua equipe que está aqui da DECRADE e falar, presidente, também, deputado Átila, da importância que tem essa delegacia aqui no município do Rio de Janeiro e da necessidade que nós temos de ter outras delegacias em outros municípios do nosso Estado, em outros municípios do interior do Estado. e a exemplo de Campos dos Goitacazes, a exemplo de Nova Friburgo, e queria também, de toda forma, fazer um agradecimento e um reconhecimento de público aqui na Assembleia Legislativa a todo o empenho, o apoio e a atenção que a DECRADE aqui do Rio de Janeiro teve comigo quando sofri aquela violência violência lá em Nova Friburgo, lá no distrito de Lumiar, e tanto a doutora Rita, a delegada, como a equipe toda da DECRADE aqui foram super atenciosos, comigo, com acolhimento, com atenção, mas também com os acontecimentos reais lá em Nova Friburgo. Então, parabenizar a DECRADE, toda a equipe que está aqui, e é o vosso trabalho também, deputado Atila Nunes, que é muito importante para tudo isso. E eu vejo isso como também um gesto da gente fortalecer a democracia do nosso Estado, fortalecendo o direito de participação, o direito de manifestação política em todos os lugares do nosso Estado. Obrigada, presidente. Presidente? Deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde, presidente. Eu quero também fazer coro aqui, elogiando a iniciativa do deputado Atila Nunes, que sempre se destacou, através de seu mandato, de trazer para essa Casa de Leis a reflexão sobre a liberdade religiosa. O deputado Atila Nunes, por certo, é autor de mais de 50% das leis que tramitaram nessa Casa, que tratam esse tema. Tive a oportunidade de acompanhar o deputado Carlos Mink, quando promoveu uma belíssima audiência pública. Essa audiência pública, nós determinamos a interiorização das decrades e essa questão que atinge o interior, e nós temos aqui situações sensíveis na região norte e também na Baixada Fluminense e na região dos Lagos. Então, a interiorização dessa delegacia é muito importante. E já é lei, e a gente espera ver isso efetivado. E, para terminar, fazer uma saudação muito especial e muito merecida à delegada Rita, que, na minha administração, como chefe da Polícia Civil, teve reconhecido o seu trabalho, foi promovida, estava à frente de uma importante delegacia de Muguergos, e, hoje, vem aí com toda a sua equipe saudar os policiais civis aqui, que dão esse melhor exemplo do que é um atendimento de qualidade, o que é uma investigação eficiente. Mas quero, rapidamente, presidente, também fazer um registro aqui do papel do secretário Amin, que agora, no último concurso, após a nomeação desses novos policiais, teve o olhar atento de designar novos policiais para a DECRAD, verificando a importância e a relevância do trabalho ali desenvolvido. Então, que bom, secretário Amin, pela sua sensibilidade, e um grande abraço à delegada Rita e toda a sua equipe. Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Felipe Soares. Senhor presidente, está em tramitação, na pauta de hoje, a indicação legislativa 272-2024, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que solicita ao seu governador o envio de mensagens dispondo sobre a criação de delegacia especializada na investigação de crimes cometidos contra agentes de segurança pública. Só que, já está em vigor a lei 10.347-2024, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que já trata sobre o tema. Então, por questão de prejudicabilidade, eu estou pedindo a retirada desse projeto de lei. Obrigado, deputado Felipe. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, Projeto de Lei nº 2049-A, de 2023, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei estadual nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia do psicopedagogo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovar. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, Projeto de Lei nº 730-A, de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que declara patrimônio imaterial cultural, a rota turística religiosa, caminho das centenárias, localizada no município de Magé e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado, vai autógrafo para declaração de voto, o deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, dia 8 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Turismo, data que tem por objetivo incentivar um olhar mais importante para esse importante segmento da economia nacional, setor econômico, que cada vez mais vem se desenvolvendo em nosso país. E no dia de hoje, eu tenho a honra de ver aprovado aqui por este Parlamento, e desde já quero agradecer aos meus pares pela aprovação do Projeto de Lei nº 730, de 2023, que declara patrimônio imaterial e cultural a rota turística religiosa, caminho das centenárias, que constitui 14 igrejas seculares no município de Magé, elas que possuem templos que possuem idade entre 100 e 430 anos, deputado Tande. O município de Magé, que hoje possui 458 anos, um município rico em história, em cultura, aqui na nossa Baixada Fluminense, e que merece esse olhar mais cuidadoso com o seu turismo e com a sua cultura, sobretudo a cultura religiosa. Esse projeto que permite a celebração de convênios do governo estadual, com entidades privadas, organizações não governamentais, possibilitando, por exemplo, que a Mitra de Ocesana de Petrópolis, através da Secretaria de Estado de Cultura, da RioTur, da Prefeitura de Magé, celebre convênios, receba patrocínios de quem possa gerir essa rota, de quem possa querer, na iniciativa privada, promover propagandas, enfim. A par do significado econômico e todo o movimento que pode produzir no trade turístico, o projeto aprovado hoje por esta Casa revela um olhar atencioso para as perspectivas de desenvolvimento do turismo na cidade de Magé, graças à gestão do prefeito Renato Cozolino. E reconhecer a importância dessas igrejas não é apenas fomentar o turismo religioso, mas preservar e tornar público uma parte considerável da história do nosso país. Lembrando que muitas dessas igrejas foram construídas ainda no período colonial, quando o Estado se confundia com a igreja. Não apenas ali se encontrava o divino, mas também parte da burocracia estatal. Lá se encontravam documentos carturários, certidões de nascimentos, enfim. E neste dia, além de registrar a minha alegria de poder contribuir com este importante tema que deve fazer parte dos nossos debates, não apenas pela perspectiva do lazer, mas também pela importância econômica, quero parabenizar o secretário de Estado de Turismo, o deputado Gustavo Tutuca, pelo trabalho à frente da pasta, que tem solidificado o Estado do Rio de Janeiro na liderança dos destinos mais visitados do nosso país, mas também parabenizar na pessoa do secretário Municipal de Cultura e Turismo da cidade de Magé, que se faz presente aqui neste plenário, meu amigo Bruno Lourenço, que também é presidente da Estância de Governância Turística da Baixada Verde, e parabenizar o prefeito, meu primo, Renato Cozolino, pelo trabalho na vanguarda, no desenvolvimento do turismo de Magé, que faz a Baixada Fluminense, hoje, também ser olhada como uma outra opção para o turismo em nosso Estado. Então, muito obrigado a todos pela aprovação desse projeto. Obrigado, deputado Vinícius Cozolino. Gostaria de registrar a presença do vereador, vice-presidente da Câmara de Calcaia, no Ceará, Sávio Nascimento, seja bem-vindo a essa Assembleia Legislativa, prazer tê-lo aqui, sinta-se em casa. Presidente, pela ordem. Gostaria de registrar também, aqui no nosso espaço, na presença dos alunos, pelo que me foi passado aqui da Universidade Salgado de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos, aqui conosco, na Assembleia Legislativa do Rio. Deputado Vitor Júnior, por favor. Sr. Presidente, só pra registrar que hoje realizamos a audiência pública relacionada ao tema da fibromialgia. Eu queria agradecer aos membros da Comissão de Saúde, deputado Tange, também ao deputado Chico Machado, deputado Vinícius Cozolino, e ao conjunto de deputados que apresentaram 17 projetos de leis que tramitam nessa casa relacionada ao tema. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir aos portadores de fibromialgia e os profissionais relacionados da área para que pudéssemos ali sintetizar a importância de cada projeto e acelerar o trânsito legislativo de cada um deles. Como o deputado Chico Machado levantou muito bem pós-audiência. A gente tem um tema previdenciário a ser tratado, que é a aposentadoria para quem tem essa doença, que é uma doença séria, muito grave, que atinge dor pelo corpo inteiro, de difícil diagnóstico, e não existe tratamento, e a gente precisa aperfeiçoar a legislação estadual e regulamentar a lei federal sancionada em 2023, que dá a condição melhor de saúde e atendimento aos profissionais e aos pacientes de fibromialgia. Então, eu queria fazer esse registro e parabenizar todos os deputados que participaram da audiência pública. Senhor presidente, um minuto, por favor. Eu quero parabenizar o deputado Vitor Júnior por essa iniciativa. A gente sabe da luta dos portadores da fibromialgia. Eu passo por esse problema na minha casa com a minha filha mais velha, a Paola, que tem essa questão da fibromialgia, e dizer que eu tenho certeza que, com a ajuda do senhor, a gente vai conseguir, com os demais deputados e deputadas, a gente possa levar esse assunto a nível estadual, mas também a questão a nível federal, para que o governo federal, o INSS, o Ministério da Previdência Social, o nosso ministro Carlos Lupe, que é sensível a essas questões, que a gente possa caracterizar como uma doença que venha impedir o desenvolvimento do trabalho das pessoas. Então, é uma doença que afeta a maioria de mulheres, mas os homens também podem desenvolver essa doença. Então, eu quero parabenizar o deputado Vitor Júnior por essa questão. Inclusive, presidente, eu queria pedir ao Marquinhos que pudesse solicitar, queria solicitar a coautoria do projeto do deputado Rodrigo Amorim, que é um projeto de 2022, se eu não me engano, é o 55, 85 ou 55, 35, que depois foi apensado o projeto do deputado Vinícius Cozolino de 2023, que é relacionado à carteirinha dos portadores de fibromialgia. Então, eu queria pedir coautoria no projeto do deputado Rodrigo Amorim e pedir urgência na tramitação do projeto do deputado Rodrigo Amorim na casa. Senhor presidente, quero primeiro parabenizar o deputado Vitor Júnior, parabenizar o deputado Cozolino, o deputado Chico Machado pela fala, o deputado Tandes também fez menção. E olha que bacana como funciona o processo legislativo aqui na Assembleia Legislativa do Rio. Nós temos visões antagônicas, muitas vezes, sob o aspecto ideológico, mas quando a pauta é uma pauta sensível e que une o parlamento, acontece estes destos de camaradagem. Um se tornando coautor do projeto do outro, sem olhar o partido, um enaltecendo uma ação do outro, sem nenhuma vaidade. Não foi porque o deputado Vitor Júnior foi o autor da... Foi audiência pública, não foi, deputado Vitor Júnior? Fez a audiência pública. Isso não tira o mérito do deputado Cozolino, do deputado Tandes, do deputado Chico, nem o meu, em relação à pauta que nos une, apesar das diferenças ideológicas. Então, parabéns à Assembleia Legislativa e à maturidade dos deputados, porque na Câmara do Rio, por exemplo, o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, como médico neurocirurgião, especialista na área, foi um dos primeiros, se não o primeiro vereador, que suscitou o tema, levou o tema adiante, transformou em lei, e não apenas visando questão eleitoral, porque voto é consequência de trabalho. Mas aí, o prefeito, ele dá com a autoria alguns vereadores, o prefeito sanciona a lei, faz um grande ato da Secretaria de Saúde para a entrega da carteira e tudo mais, não menciona o autor original da lei, e ainda tem meia dúzia de gaiato, paniguados do prefeito, vassalos do prefeito Eduardo Paes, que se acham donos da pauta. Então, fica aqui o meu reconhecimento àqueles que, verdadeiramente, estão fazendo, independente de qualquer intuito, mas estão fazendo algo que é para a coletividade, para a sociedade, para aquelas pessoas que, infelizmente, são vítimas dessa doença, que é uma doença incapacitante, é uma doença perigosa, e uma doença que, muitas vezes, perdura por anos e anos e anos e anos, levando as pessoas a um sofrimento constante, e que agora o poder público, graças às ações como nossas, com toda a humildade, começa a dar visibilidade para algo. Então, parabéns, deputado Vitor Júlio, deputado Tandes Vieira, deputado Chico Machado, que fez a menção, deputado Cozolino, e aqui também parabenizo o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, na Câmara do Rio de Janeiro. Parabéns pela audiência pública. Obrigado, presidente. Anuncio, projeto de lei nº 1.603A, de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da marcha das mulheres negras, a ser realizado no último domingo do mês de julho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declarar, presidente. Para declaração de voto, deputada Dani Monteiro, em seguida, Renata Souza. Senhor presidente, o movimento da marcha das mulheres negras é provavelmente um dos movimentos mais democráticos desse país. Primeiro, porque fala de pautas sensíveis a nosso próprio conceito de humanidade. Falar da rotina e das urgências que vivenciam uma mulher negra é falar de uma realidade onde a assistência social, a educação, o fomento à cultura, a garantia à saúde são extremamente precarizados. Essa jornada múltipla que compreende o acesso, a busca pela renda, mas também a garantia dos direitos, do bem viver, é a rotina das mulheres negras. É uma fatia robusta e consistente do eleitorado. Quando fazemos o demarcador de raça e gênero, é o maior setor eleitoral da nossa democracia. Então, ora pela denúncia que traz no seu corpo, ora pelo próprio grupo que representa na nossa democracia, a marcha das mulheres negras é um movimento conciso, consistente, e que data do próprio 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Uma data que foi consolidada a partir de um grande encontro de mulheres negras, mas que foi também e vem sendo consolidada nos calendários dos países e também das federações. Colocar aqui, no calendário do Rio de Janeiro, é referenciar todo esse movimento, que não é só daqui do Brasil, mas é do mundo, especialmente da América Latina e do Caribe. Então, vida longa o movimento de mulheres negras, vida longa aquelas que lutam pelo cuidado, pelo acolhimento, mas, sobretudo, pela garantia do futuro. Parabéns à autora, a deputada Dani Balbi, pertinente e necessária essa inclusão no calendário. Senhor presidente, quero parabenizar a deputada Dani Balbi, sempre atenta às pautas das mulheres negras, oficializando no Estado do Rio de Janeiro o Dia da Marcha das Mulheres Negras. Quando a gente fala que aprovamos aqui mais um dia, não é qualquer coisa. Pelo contrário, demonstra que é exatamente nesse período que discutiremos políticas públicas que façam sentido para as mulheres negras. E aí, senhor presidente, é muito importante dizer que, nesse mês de maio, quando falamos de todas as políticas trabalhistas, quando saudamos a coragem de trabalhadores e trabalhadoras para a reivindicação de conquistas trabalhistas tão centrais e fundamentais, é importante lembrar que essas mulheres negras estão na pirâmide, na base da pirâmide da sociedade, que, portanto, são elas que carregam essa sociedade nas costas. Então, são as mulheres negras que recebem menos do que os homens brancos, do que as mulheres brancas e do que os homens negros. E são elas, muitas vezes, senhor presidente, como nós conseguimos corroborar com a audiência pública realizada na última semana da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Assembleia Legislativa que presido, é a economia do cuidado. Deputada Dani Balbi, que é a nossa presidenta da Comissão de Trabalho desta Casa, traz muito bem essa reflexão do quanto que as mulheres negras estão nos trabalhos mais precarizados e nos trabalhos do cuidado. Então, a economia do cuidado vem trazendo também uma perspectiva de gênero, de raça e de classe para um debate que é central. O que é a economia do cuidado? É o cuidado com a casa, é o cuidado com os idosos, é o cuidado com as crianças, o cuidado todo que não é remunerado, mas que retira, muitas vezes, essa mulher, em especial as mulheres negras, desse lugar de reconhecimento da sua dignidade, seja porque não consegue trabalhar fora de casa, não consegue estudar e não consegue ter o seu trabalho cotidiano reconhecido. Então, falar de economia do cuidado, também numa perspectiva das mulheres negras, no mês em que a gente celebra toda a conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras com leis trabalhistas, a gente precisa relembrar. E aí, senhor presidente, lembrar para a vossa excelência que aqui na casa tem um projeto de lei de minha autoria que trata sobre a economia do cuidado. E eu gostaria, deputado Bacelar, que vossa excelência pudesse colocar na pauta, nesse mês de maio, já que a gente está falando do trabalho, já que a gente está falando da possibilidade de termos as mulheres reconhecidas nessa perspectiva, para que a gente possa construir, no estado do Rio de Janeiro, uma política e um programa que garanta a economia do cuidado como estratégia também para que a gente reconheça essas mulheres nesses trabalhos invisíveis. O que é isso? Elas lavam, elas passam, elas cozinham, elas cuidam das crianças, elas cuidam dos idosos, cuidam das pessoas, PCDs, mas isso não é reconhecido como trabalho e é invisibilizado. Então, nesse sentido, saudar a deputada Dani Balbi pela excelente iniciativa, mas lembrar que nesse mês de maio, mês das trabalhadoras e dos trabalhadores, a gente precisa também pautar a economia do cuidado dessas mulheres negras que são subjugadas no seu trabalho invisível. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, Dani Balbi. Obrigado, deputada Renata. Deputada Verônica, por favor. Muito, muito rapidamente, presidente, eu queria também fazer aqui uma menção a possibilidade de a gente estar votando na tarde de hoje a marcha das mulheres negras no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Muito importante a gente dizer que essa marcha já existe há mais de uma década aqui no Estado do Rio de Janeiro e é uma manifestação muito importante das mulheres negras no nosso Estado. A gente começou esse movimento há uma década e meia atrás numa marcha de mais de 100 mil mulheres em Brasília, reivindicando direitos básicos, direito a gente ter uma saúde de qualidade, direito da gente ter empregabilidade, carteira assinada, direito à renda, direito a uma cidadania plena. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, centenas de milhares de mulheres negras todos os anos, no mês de julho, onde a gente comemora e celebra o Dia das Mulheres Negras, Latino-americanas e Caribenhas, a gente faz essa marcha para reivindicar, mas também para celebrar a nossa existência e a nossa resistência. É muito importante a gente registrar que esse segmento, a maioria na sociedade brasileira, nós mulheres negras, somos aproximadamente 28% da população e é muito comum a gente ver mães, mulheres negras, trabalhadoras, que às vezes são abandonadas pelos seus companheiros e têm que garantir o sustento dos seus filhos sozinhas. Essas mesmas mulheres que às vezes não encontram acolhimento na atenção básica da saúde, que não têm programa de moradia popular adequado nas grandes cidades da região metropolitana, essas mesmas mulheres que às vezes têm que trabalhar e não têm aonde deixar os seus filhos. Então, a marcha é um momento importante de visibilidade, de reivindicação, que a gente consegue construir a partir da nossa fala e da nossa vivência. Então, eu quero aqui parabenizar também a colega Dani Balbi pela iniciativa da gente colocar a marcha das mulheres negras no mês de julho no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, primeiro é saudar a deputada Dani Balbi por incluir o dia da marcha das mulheres negras, nós que sempre discutimos a questão racial aqui nessa casa, sabemos da importância de ter um calendário, de ter uma agenda relacionada à luta contra o racismo no Brasil. Falo isso porque é tema da nossa comissão, da qual aqui sou o presidente, a Comissão de Combate às Discriminações Raciais, de Intolerância e também de Procedência Nacional. E essa marcha que já existe há mais de 20 anos, ela acontece em várias cidades do país e aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, acontece na cidade de Copacabana. É um momento importante para forjar, para fazer o debate. O mês de julho é considerado o julho das pretas, que é o momento onde se faz essa discussão, não que a discussão não tenha que acontecer o ano todo, mas é um momento ímpar. Quero também aproveitar a oportunidade, presidente, para saudar alguns colegas, encontrei aqui alguns colegas de trabalho, eu que trabalhei durante 16 anos na Universidade de Salgado de Oliveira, trabalhei na Universo tanto no Camp de Niterói quanto no Camp de São Gonçalo, está aqui o professor Leandro Dantas com os seus alunos do direito, está o professor Marco Antônio e está a professora, coordenadora, professora Michelle Penha, Pena, melhor dizendo, que está aqui conosco. São alunos do curso de direito que vêm aqui a brilhantar e visitar a nossa casa, parte da discussão, da visita, já foram até o Palácio Tiradentes e agora estão aqui conhecendo o nosso prédio. Sejam bem-vindos, é uma honra estar recebendo colegas aqui na casa, conterrâneos também, porque sou da cidade de São Gonçalo e conheço bem a Universo, trabalhei no EAD durante muito tempo, trabalhei no curso de pedagogia, trabalhei no curso de geografia, dividi bancada de EAD com o Leandro, que está aí também, o professor Leandro, como também com a professora Michelle. Um forte abraço a todos eles e, para finalizar, parabéns, Dani Balbi, pelo seu projeto de dia da marcha das mulheres negras a ser realizado no último domingo de julho. Presidente, então, rapidamente, também, como minhas colegas e meus colegas aqui, dizer que eu votei favoravelmente ao projeto 1603 da deputada Dani Balbi, que inclui no calendário o dia da marcha das mulheres negras. Queria, como falou, como falaram, melhor dizendo, as deputadas Verônica Lima, Renata Souza, Marina do MST e agora meu companheiro, meu companheiro professor Josemar, falar da importância disso, não basta ser um movimento, não basta denunciarmos o racismo, o machismo, é importante entendermos a lógica desse movimento, as suas propostas, o que que já avançou e o que que falta avançar para esses direitos serem plenamente reconhecidos. Eu ouvia quando a deputada Renata Souza falava de um projeto dela, falando da economia do cuidado, de um programa valorizando a economia do cuidado. Outro dia, a deputada Marina, do MST, tinha um programa que eu falei também da ética do cuidado. Num olhar importante, eu li um livro do nosso Leonardo Boff, chamado Ética do Cuidado, e fiz a introdução do livro de uma amiga minha, psicanalista, Marisa, sobre a ética do cuidado. Eu acho tão importante isso, falei já para a deputada Marina do MST, falo agora para a deputada Renata Souza. É um olhar diferente, é um olhar, as pessoas fazem projetos, um percentual de economia com uma determinação aqui. Muitas vezes, o olhar de cuidado é uma postura diferenciada. E esse olhar de cuidado, a ética do cuidado, analisa os projetos e programas de uma outra perspectiva. O que que essas populações precisam mais? Por que que elas estão desassistidas, sem casa, sem prevenção das enchentes, inundações, sem prevenção do desemprego ou do despejo de uma habitação? Quando você olha, deputado Jari, meu companheiro ecossocialista, quando você olha as coisas sob o ponto de vista da ética do cuidado, ou da economia do cuidado, ou do ponto de vista das demandas das mulheres negras, você passa a ter uma visão mais humanista e mais civilizatória numa sociedade que é tão racista, deputado Atila, vossa excelência, combate há tanto tempo a intolerância e o racismo, naturalmente, muitas vezes eles andam juntos. Então, deputado Jari Oliveira, meu companheiro ecossocialista, quando você olha as questões sobre esse ponto de vista, as questões passam a ter uma dimensão diferente, uma lógica diferente, e eu acho que a gente sempre deve enfatizar essa lógica, porque a nossa sociedade é muito excludente, é muito predatória, é muito racista e a ética do cuidado inverte essa equação. Portanto, queria dar os parabéns a Dani Balbi e as minhas companheiras Marina do MST e Renata Souza por acentuarem a economia do cuidado e a ética do cuidado nos seus projetos. Senhor presidente, me permita. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Luiz Paulo e deputado Malafaia, eu, em outubro do ano passado, eu apresentei um requerimento de informações ao governo do Estado e acho que isso interessa muitos deputados que estão aqui. Durante décadas, décadas, então, portanto, não cabe só ao Cláudio Castro. Estou falando de governos Rosinha, Garotinho, Marcelo Alecá, o que mais? E outros governos que tiveram. Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, prédios, terrenos foram cedidos sem contrapartida, sem aluguel, sem coisa alguma. algumas áreas valem milhões de reais. Não se sabe o valor astronômico desses imóveis entre terrenos e prédios que foram cedidos ao longo de vários e vários governos desde a época do Faria Lima para cá. Foram vários governos, a gente não sabe, no governo Brizola, no governo Marcelo Alencar, no governo Rosinha, no governo Garotinho, no governo todos eles, até agora, Sérgio Cabral, Pesão e agora o Cláudio Castro. O líder do governo não está aí, não é? Não está aí? Como é que é o nome dele? É Serginho, ah, tá, Doutor Serginho. É que eu não memorizo porque quase o que eu não vejo, então eu não consigo memorizar, me perdoe, eu não consigo memorizar, é Doutor Serginho. Como é que ele é? Mais ou menos, eu vou ver depois aí a fotografia dele. Não, era interessante até colocar a fotografia dele, não sabe o que é, porque eu, de repente, cruzo do elevador, e é o líder do governo, o presidente, não é verdade? A gente, caramba, para não cometer um ato de constrangimento e não reconhecer o líder do governo, o vice, ah, é o novo líder? Não, o novo líder é ótimo, então eu ouvi. Então, o presidente, eu vou encerrar aqui, é o seguinte, isso é uma coisa séria que vai ser judicializada. Nós temos milhões e milhões e milhões de reais, Luiz Paulo, que fala todo dia sobre a dívida do Estado do Rio de Janeiro, com a União, nós temos milhões e milhões de reais em imóveis, terrenos, prédios que estão distribuídos indiscriminadamente com associações, ONGs e até pessoas físicas. o requerimento de formações até ajuda o Cláudio Castro para vender esses imóveis que hoje estão nas mãos dessas pessoas e dependendo da Assembleia Legislativa pode fazer uma intervenção sim, legislativa, para colocar esses imóveis à venda ou pelo menos que se pague aluguel por eles. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde, com licença. Obrigado, deputada Átila, deputado Anderson Moraes, por favor. Sr. Presidente, até tendo em vista o que o deputado que me antecedeu, o deputado Átila Nunes, falou aqui no microfone, quero aqui trazer para mim uma falha que eu deveria ter feito ontem e acabei não fazendo. Um, de mencionar aqui que o nosso querido deputado doutor Serginho, essa semana ele vai estar ausente da Assembleia Legislativa, teve até aqui hoje, já na parte da manhã, mas infelizmente ele está tratando de um caso muito sério que é do pai dele, o pai dele foi diagnosticado com câncer e ele está trabalhando essa semana para tentar operar o pai dele na sexta-feira, tendo em vista que o plano de saúde até a data de hoje, até pelo menos uma hora atrás, não havia autorizado. Portanto, como eu disse, é uma falha minha que eu deveria ter feito isso no microfone ontem, inclusive foi pedido pelo deputado doutor Serginho, eu acabei me esquecendo e não fiz. estão só aqui justificando a falta do nosso querido deputado doutor Serginho e atual líder do governo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Anderson. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, a bem da verdade, eu, desde que instalou a CCJ, eu participo das reuniões. talvez tenha participado 99,9% das reuniões. E o doutor Serginho é o vice-presidente e tenho o prazer de conviver com ele. Dito isso, senhor presidente, também dizer que esta casa já recebeu um projeto de lei sobre todos esses bens do estado. O deputado Adesla Nunes tem razão em relação ao valor que esses bens têm e que hoje estão profundamente depreciados pela falta de manutenção. Muitos deles, inclusive, pertencem ao Rio Previdência. Fazem parte do patrimônio do Rio Previdência. E esse projeto, quando esteve aqui, salvo o erro de memória, em 20 ou 21, ele foi retirado de pauta para fazer uma triagem de que imóveis poderiam ser alienados, que imóveis poderiam ser transformados em habitação de interesse social, e que imóveis não podiam ir para um lado nem para o outro, porque deveriam ser preservados. então, eu estou elucidando que iria ser feita essa triagem, essa nova avaliação e o projeto retornaria e jamais retornou. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 3.421 de 2020, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 390 de 26 de dezembro de 80 e a lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia dos eméritos combatentes da Força Expedicionária Brasileira FEB. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, parabenizar o deputado Márcio Canella e dizer como que Deus age sempre de uma forma muito positiva. Hoje, dia 8 de maio, se comemora 79 anos do final da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados conseguiram vencer a guerra contra o eixo. Os alemães, italianos e japoneses foram derrotados e eu quero aqui parabenizar o deputado Márcio Canella por essa iniciativa e hoje, hoje, exatamente hoje, há 79 anos atrás, o mundo se uniu contra o fascismo, contra o nazismo, e graças a Deus estamos hoje vivendo um mundo onde nós podemos se alegrar com a democracia. Quero aqui parabenizar os 25 mil militares brasileiros de todas as regiões do país sob o comando do então general João Batista Mascarenha de Moraes, que, durante 239 dias, lutaram para que pudéssemos derrotar, volto a dizer, o nazismo, o fascismo e eu quero aqui parabenizar o deputado Márcio Canella pela criação do dia dos eméritos combatentes da Força Expedicionária brasileira que lutaram bravamente no território, no continente europeu a favor da liberdade mundial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. Anuncio o projeto de lei número 3.840 de 2021 de autoria do deputado Marcelo Dino que altera um anexo retirado a pedido do autor 3.840. Anuncio o projeto de lei número 6.156 de 2022 de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Samuel Malafaia que institui o selo Escola Amiga da Inclusão no Estado do Rio de Janeiro para incentivar as escolas a garantir a acessibilidade da comunidade como um todo e principalmente de seus alunos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio o projeto de lei número 1735 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o concurso comida de boteco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidente pela ordem tinha sido feita uma emenda colocando também como patrimônio gastronômico eu queria saber se essa emenda foi apresentada a emenda tá bom não queria quer que retire e volte na próxima para corrigir eu prefiro se for possível já está corrigido já está obrigado está corrigido então vai autógrafo Dani por favor senhor presidente quero elogiar bastante a autora deputada Verônica Lima uma inclusão muito pertinente de patrimônio cultural e material inclusive como a deputada falou aqui gastronômico acho que está mais que provado e para aqueles que debateram muito sobre o show da Madonna o quanto que o investimento ali feito foi de fato um investimento tanto a prefeitura quanto o estado não gastaram 10 milhões colocou-se um dinheiro da cultura para que fosse feito um evento que a estimativa de retorno eu particularmente ainda não vi nenhum dado mais consolidado mas a estimativa de ambos os governos era de 300 milhões e para quem andou naquele dia na rua viu viu segurança ou seja uma segurança pública não repressora mas garantidora do ir e vir da população você viu bares restaurantes hotéis mas também camelôs e ambulantes lucrando com a festa e obviamente o povão todo se divertindo então fazer esse tombamento aqui do comida de boteco é reconhecer um fenômeno cultural que já acontece nas ruas nos bares e restaurantes eu pessoalmente tenho ido a vários comidas boas baratas gostosas nem imagino quem vai ganhar porque de fato o palio ali é duro não vou nem aqui levantar bandeiras para não deixar nenhum barzinho irritado mas é isso quem ganha é o estado quem ganha é essa festa sendo tombada mas sobretudo essa reversão da economia criativa da economia feita de gente que gera renda na mão do trabalhador e que garante o lazer e o direito social fundamental a cidadania de todo o povo novamente deputada verônica parabéns pelo projeto queria muito rapidamente fazer a declaração de voto fazer a declaração de voto aqui no meu projeto primeiro agradecendo os colegas como faço costumeiramente quando é votado um projeto de minha autoria acho sempre importante agradecer porque a gente não aprova nada sozinho né e dizer que esse projeto é um projeto que foi reivindicado inclusive pelos organizadores do evento aqui no estado do rio de janeiro ele está na 17ª edição esse ano foi um recorde de participantes baixada fluminense capital e niterói tinham estavam realizando a 17ª edição aqui do estado do rio de janeiro e quando a gente vai no comidinha de boteco a gente percebe que mexe com a economia do entorno não só aquele empreendimento que está recebendo o evento mas todo o entorno tem uma movimentação econômica que é muito importante muito importante aqui para a economia da cidade do rio de janeiro muito importante para a economia de literói e também para a baixada fluminense quase 150 empreendimentos envolvidos não é uma comida gostosa saborosa que revela muito não é da nossa cultura da cultura popular da cultura do povo do estado do rio de janeiro então a partir de hoje comida de boteco é patrimônio imaterial cultural e gastronômico do estado do rio de janeiro parabéns a sua nobre deputada verônica lima quero também marcar presença aqui de uma subtenente vereador do município de natividade está aqui presente sempre atuante sempre procurando defender o município sempre vindo aqui na capital principalmente na alérgia aqui sempre buscando melhoria para o seu município senhor presidente só para anunciar a presença aos nossos policiais civis na 146 DP lá de Guaruj de Campos de Goitacazes deputado Felipe Polbel e eu Alan Lopes também participamos de uma ocorrência em que eles foram fundamentais e agora deputado Polbel estava ali junto comigo entregando a moção conversando com os policiais acredito que vossa excelência queira falar também deputado Polbel só para registrar e parabenizar senhores são nosso orgulho parabéns pelo trabalho com isenção profissionalismo é isso que se espera de um policial de um servidor público que a gente tanto defende aqui nesse plenário obrigado presidente eu vou fazer das palavras das minhas palavras as palavras da Amorim as minhas palavras parabenizar o trabalho desses guerreiros que estão aí para servir a população esse sim esse sim tem que ser valorizado valorizado dioturnamente não só pelo parlamento mas pelo governo do estado pela própria instituição e vocês são bem vindos nessa casa e o nosso mandato é o instrumento da tropa conte com a gente sempre parabéns aí Felipe Albel anuncio projeto de lei 1.1971 barra 2023 de autoria da deputada Índia Melal que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do Vila Lata em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para declaração presidente vai autógrafo para declaração nosso nome do deputado Carlos Miquel presidente a deputada Índia Melal recentemente brilhou numa competição e deve ser elogiada por isso mostrou grande forma em relação ao dia do Vila Lata quero dizer que todas as espécies inclusive Vila Lata devem ser saudados né agora eu queria lembrar que o nosso imortal cronista falou sobre o complexo do Vila Lata isso é uma coisa diferente o complexo do Vila Lata era a ideia de que você é inferior que o Brasil em relação aos países mais ricos é inferior que a população é inferior e isso foi o Nelson Rodrigues que criou essa expressão é no sentido que a gente deve estar acima do complexo do Vila Lata mas quanto ao Vila Lata em si como qualquer tipo deve sempre contar com um olhar de carinho contra os maus tratos contra a maldade e por isso também é válido esse projeto anuncio em primeira discussão projeto projeto de lei 2186 barra 2023 de autoridade do deputado Tiago Elhasco que altera a lei 5.645 de janeiro de 2010 que inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do combate a pornografia sexualização infância e juvenil parecendo a comissão de construção de justiça pela legalidade de assunto da criança e do adolescente e do idoso favorável relatores deputado Rodrigo Amorim e Gisele Monteiro em discussão não havendo quem queira discutir e se há discussão em votação sou de caprov permaneça como estão aprovado em primeira e retorna em segunda para declaração de voto o nosso nobre deputado autor Tiago Elhasco mais uma vez um projeto focado com o meu comprometimento com o meu eleitor de defender nossas crianças diante da banalidade da sexualização Rodrigo Amorim Paul Bell a bancada da direita toda e a todos aqui que quiser a coautoria é um enorme prazer estar com vocês como Rodrigo e é isso fica aí acho que a gente viu também a sexualização em massa no show da Madonna nossas crianças e a gente fala tanto do combate a isso e ver tantas coisas culturalmente incentivando então fica aqui também para todas as mães que se preocupam Samuel Malafaia também nobre deputado que eu aprendo bastante todas as mães isso aí também é para vocês um jeito de a gente botar uma consciência na cultura da pornografia que invade aqui o Rio de Janeiro que assola e se você ainda tem dúvida basta ir em Copacabana mais tarde basta frequentar a Orla enfim bastante coisas aí que a gente tem que defender e que é muito complicado muito obrigado parabéns aí deputado Galhaço presidente oi pode falar eu queria aqui parabenizar o deputado Thiago Galhaço porque infelizmente todos os dias ocorrem pornografias a sexualização infantil juvenil eu me lembro bem que essa casa aqui deputado Amorim essa casa queria dar a sua maior honraria né o deputado oferecendo a sua maior honraria para a tal da MC Pipoquinha você lembra disso né uma mulher que só promove a sexualização erotização infantil juvenil e aí agora anteriormente uma deputada veio aqui falar na tribuna no microfone que o dinheiro usado naquele show de horrores sábado passado da Madonna foi bem empregado presidente aquilo não foi bem empregado nós sabemos que ali foi né uma mistura de satanismo com erotização não sou contra que ela se manifeste da forma dela mas usar dinheiro público para patrocinar esse tipo de evento eu sou totalmente contra não dá nós temos aí vários hospitais que não tem médico que não tem remédio nós temos escola vou dar um exemplo da prefeitura da capital do senhor Eduardo nervoso lá o nervosinho as crianças estavam estudando sentada em caixote e por que tem dinheiro para o show aquele tipo de evento que teve sábado e não tem para a escola então nós temos que saber separar o dinheiro público sendo bem empregado ou o dinheiro público patrocinando pornografia satanismo são coisas distintas dinheiro público deve ser bem empregado agora dizer que foi bem empregado não foi sábado passado porque aquilo foi um show de horrores que nós assistimos em Copacabana pela ordem presidente pela ordem nossa deixa o deputado espera aí ela deu preferência o nosso deputado Ratinho vamos falar presidente eu quero aqui parabenizar o nosso deputado Tiago Galhaço pela lei está de parabéns que inclusive eu tenho uma lei que tramita uma PL nesta casa que também é praticamente o mesmo teor que proíbe o que já vimos diversas vezes nas redes sociais até por banqueiros patrocinando eventos crianças alisando pessoas nuas em eventos eu tenho uma lei que tramita nessa casa que em breve estará em pauta para votação e presidente eu sinto muita falta eu que estudei em colégio público si épico muito orgulho de ver as crianças entrando formando ao chegar no colégio cantando o hino da bandeira o hino nacional e hoje em algumas escolas vendo crianças praticando em atos horríveis como alisando homens nu e pessoas achando que aquilo é arte é inadmissível isso então eu peço aos novos deputados que quando a minha lei minha PL estiver em pauta que votem a favor da proibição dessas orgias que crianças tem que ter a infância a crescer ter a sua juventude de forma decente e não com pornografia muito obrigado presidente obrigado aí nossa nobre deputada Verônica Lima presidente eu queria em primeiro lugar parabenizar a iniciativa do meu colega o Tiago Galhaço em relação ao PL que ele está apresentando aqui é um bom PL é um PL que colabora na proteção da criança do adolescente conforme preconiza o ECA então parabenizar o deputado agora segundo lugar presidente eu quero reafirmar uma fala que eu fiz ontem e é o que eu acredito mesmo e na verdade os dados na verdade só colaboram com aquilo que a gente estava falando vocês imaginarem o seguinte é papel do poder público garantir o ir e vir das pessoas a mobilidade urbana a segurança pública o Rio de Janeiro é tambor de ressonância para o Brasil e para o mundo sempre foi a gente sabe que todo final de ano lá em Copacabana quando tem aquele evento enorme da virada de ano a gente tem toda a rede hoteleira da cidade maravilhosa lotada e todo mundo sabe que isso gera o que emprego renda para todas as pessoas que vivem aqui o Rio de Janeiro é uma cidade vocacionada a realização de grandes espetáculos na verdade o fato da gente ser uma cidade entre o mar a montanha com tantas belezas naturais joga o Rio de Janeiro nessa rota de turismo internacional e nacional é uma cidade vocacionada eu acho até inclusive que acontece muito pouco evento de grande porte no Rio de Janeiro e a gente precisa fazer uma conta básica e rápida eu não acho caro e não acho errado porque nós estamos falando da economia criativa da cadeia produtiva da cultura hoje no Brasil para quem não sabe a cadeia produtiva da cultura e da economia criativa ela injeta no PIB brasileiro muito mais do que as empresas automobilísticas no Brasil todo mundo fala muito de geração de emprego de mão de obra na indústria automobilística mas uma parte significativa do nosso PIB hoje é em cima da cultura e os grandes eventos são muito importantes para isso se o governo e olha que eu sou de oposição então não quero aqui ficar defendendo o governo do estado mas se o governo ele bota 10 15 20 milhões para garantia da mobilidade da segurança das milhares de pessoas que vieram de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo para assistir um grande espetáculo pago pela iniciativa privada e isso retorna para o povo do estado do Rio de Janeiro com dividendos eu não posso achar ruim agora em terceiro lugar quanto a qualidade do show da Madonna aí é um outro debate são debates distintos quem não quiser não vai não assiste desliga a televisão sai da sala eu gosto da Madonna curti curto muito o som dela e adorei também que ela fez um L grandão no final cheio máximo porque ela é artista tem direito de se expressar e no final ainda pegou um pedaço do cachê e doou para o Rio Grande do Sul e o cachê e o cachê dela ela pode dar para quem ela quiser se ela quiser agora o mais importante de tudo foram aproximadamente 300 milhões de reais 300 milhões de reais não é pouco dinheiro que ficou no estado do Rio de Janeiro para movimentar a nossa economia um estado falido um estado que deve que tem dificuldade de pagar servidor então as pessoas deveriam estar achando bom eu acho muito bom que a gente consiga construir um calendário potente de grandes eventos culturais no estado do Rio de Janeiro e que a gente consiga investindo apenas 10 15 20 milhões na mobilidade e na segurança garantir 300 milhões de retorno quero dizer mais a última vez que teve evento grande todo mundo viu todo mundo viu a desorganização que foi e ficaram reclamando que não tinha segurança pública que não tinha mobilidade dessa vez teve dessa vez teve mobilidade dessa vez teve segurança pública as pessoas que estavam atentando contra a segurança das pessoas foram contidas a gente não teve relato de violência dentro do evento evidentemente que um evento de massa sempre vai ter um ou outro transtorno mas a gente não teve de maneira generalizada então as pessoas ficaram reclamando porque a Madonna ela fez performance no palco não gostaram da performance dela aí é do gosto de cada um ou do mau gosto de cada um do gosto ou do mau gosto o fato é que foi o maior evento cultural dos últimos anos foi o maior show dos últimos anos aqui no estado do Rio de Janeiro o show da Madonna e botou 300 milhões na economia do estado do Rio de Janeiro então parabéns para a Madonna parabéns pelos governos do estado e da municipalidade que organizaram de maneira hordeira o evento e quem não gostou quem acha ruim sai da sala desliga a televisão e não vai no show quero dizer que até o governador que é apoiado por vossas excelências aí que estão reclamando estava lá na área VIP estava lá curtindo o evento na área VIP ele com um monte de gente do governo do estado que é apoiado por um monte de deputado aqui que acabou de falar e que está esperando para falar depois de mim se precisar eu volto senhor presidente pela ordem nobre deputado Rodrigo Amorim com a palavra eu vou logo citar para dar o direito de falar novamente deputada Verônica porque eu não sou covarde falo e cito para dar o direito regimental de vossa excelência se manifestar novamente primeiro lugar eu em 2018 tive a honra de participar de um debate ao lado com outras personalidades da política mas tinha um deputado do pessoal e eu botei o dedo na cara dele e falei olha se prepare que a esquerda terá dias muito difíceis a partir do ano que vem e como eu sou um homem de palavra eu tenho dado desde 2019 dias terríveis para a esquerda mas além de dar dias terríveis acho que chegou mais do que nunca o momento de desmistificar quando eles vêm aqui e falam essa cambada de sandices e mentiras é necessário que alguém venha aqui desmentir porque senão fica igual aquele discurso mentiroso do presidente deles o Nain que chegou no microfone e falou que o Brasil tinha 200 milhões de moradores de rua está certo que ele não conhece os números a não ser para botar para dentro os números reais do governo ele não conhece mas chegar aqui deputado falar sem base nenhuma porque ele desafio a mostrar onde estão esses tal 300 milhões eu lhe dou números reais eu lhe dou números reais a prefeitura e minorizando o estado muito menos a prefeitura do rio de janeiro e falo isso porque é diferente do que a senhora não sei se levianamente ou maliciosamente ou desinformação mesmo afirmou aqui esses 20 milhões de reais deputada não foi no investimento de serviços básicos de saúde da segurança foi aporte financeiro mesmo foi pegar 20 milhões dos nossos impostos pelo menos eu pago imposto e dar para a mão do produtor do evento pagando o evento um evento que custou 60 milhões de reais declarados pelo produtor e que na realidade trouxe de volta apenas 3 milhões de reais que diabo de conta é essa que não fecha nunca uma discrepância de 60 para 3 sendo que 20 milhões desses recursos são recursos públicos eu sinceramente não sei quem estava na área VIP porque graças a Deus lá não estava vossa excelência falou com tanta propriedade que deveria ter estado lá e aí narrou as pessoas que lá estavam eu não estava graças a Deus agora também senhor presidente falar que o show da Madonna aquela desgraça foi a maior manifestação cultural dos últimos anos no Rio de Janeiro me perdoe mas é um tapa na cara de todo cidadão não só carioca mas do estado do Rio de Janeiro é desconhecer o carnaval da nossa cidade do Rio de Janeiro é desconhecer o carnaval do interior do estado inclusive da sua cidade de Niterói falar que aquele showzinho aquele circo dos horrores aquela Sodoma e Gomorra aquela pouca vergonha aquele show de lascivia de pornografia aquele desatínio e esculacho com profanação da fé cristã aquilo é a maior manifestação cultural ou a senhora que se diz ser a detentora do monopólio das virtudes ser a detentora da pauta da cultura nessa casa mas graças a Deus temos outros deputados como o deputado Tiago Gagliasso aqui boa excelência dizer aqui em alto embolson que a maior manifestação cultural dos últimos anos no Rio de Janeiro foi aquela porcaria de show ou a senhora não sabe o que é cultura ou a senhora está mais uma vez menosprezando a nossa inteligência e dando um tapa na cara do cidadão do Rio de Janeiro o que a gente viu foi lascivia pouca vergonha sexualização para as crianças ferindo o estatuto da criança e do adolescente num espaço público e aí me dá certa esperança porque vossa excelência em alguns lampejos de sanidade conseguiu dizer aqui aquilo que a gente tem defendido que são os princípios da liberdade nada contra quem quer ver um show de sexo explícito quem quer ver pornografia quem quer ver aquele baixo nível que eu não vou narrar aqui em respeito as pessoas que nos assistem tem todo o direito vai lá compra o ingresso vai para o inferninho e assiste aquele show participa interage com os personagens como bem queira agora não posso admitir que aquele tipo de show afronte as famílias que são a maioria dos cidadãos de bem de Copacabana vossa excelência também se equivoca mais uma vez quando diz da quantidade de pessoas que ali estava não era há números matemáticos uma fotografia aérea aerofotogrametria que consegue estabelecer dentro daqueles dois quarteirões qual o universo de pessoas estava ali e lhe digo deputada não ultrapassa não ultrapassa de forma nenhuma nenhuma a marca de 500 600 mil pessoas então é mais uma lenda urbana mais uma mentira que vossa excelência quer acreditar para defender o indefensável então viva a liberdade quem quiser ver pouca vergonha pornografia lacívia sexo explícito pode pagar o ingresso participar como bem entender mas não num ambiente público numa área VIP que aí eu me dirijo a você cidadão do Rio de Janeiro cada malandro que estava ali naquela área VIP e aqui eu não tenho malandro de estimação não todo mundo que estava ali convidado na área VIP sobretudo político estava mamando na teta do seu imposto porque 10 milhões de reais foram colocados pela prefeitura foi disponibilizado como contrapartida mil ingressos da área VIP nada mais nada menos que cada ingresso para custear a farra de malandro que está ali estava não sei se vossa excelência estava porque sabe com tantos detalhes quem estava ali talvez esteja custou 10 mil reais do nosso imposto então eu não posso deixar de manifestar contra essa pouca vergonha contra essa tentativa de banalizar e defender o indefensável que foi assim que eles destruíram o Brasil defendendo o indefensável criando mentiras e criando o monstro de nove dedos que hoje está no comum nosso nome do deputado vamos vamos por gentileza vamos por gentileza seguir porque tem vários projetos aqui importantes cada um companheiro da gente isso é importantíssimo temos expediente final vamos abaixar os ânimos aí porque os ânimos é bom tem muitos projetos aqui que eu quero seguir tá bom deixa eu deputado Amorim meu nome parabéns pelas palavras o que a gente viu em Copacabana foi um show de horrores pornografia dinheiro público jogado pelo ralo até entendo o posicionamento da deputada que me antecedeu falando que o dinheiro tinha sido investido em desenvolvimento econômico mentira mentira deputado o que a gente viu ali foi pornografia dinheiro público aplicado por um pequeno grupo de pessoas interessadas em ver e um monte de crianças assistindo um show de pura lacívia depredação destruição da moral da população carioca dinheiro público deve ser aplicado para que o público desfrute dele não um pequeno grupo de pessoas o que a gente teve ali naquele dia foi a destruição da família tradicional brasileira da destruição da família tradicional carioca sob a custódia do dinheiro público empregado por um pequeno grupo de pessoas que tinham interesse em ver aquilo vossa excelência como toda sua casta de esquerda deputada Verônica aonde vossa excelência fala cultura há mais de 60 anos é anticultura aonde vossa excelência fala ensino é anti ensino é anti pedagogia aonde vossas excelências falam que há a propagação de verdade o que é propagação de mentiras chego hoje nessa casa para dar voz a 36.343 pessoas que tem asco ódio contra tudo isso que vocês empreenderam durante 70 anos destruição do tecido social vocês querem empreender a destruição do tecido social brasileiro vocês querem agredir a família vocês querem agredir a liberdade vocês querem agredir o que tudo de bom a humanidade construiu nos últimos 5 mil anos vocês ganharam aqui hoje mais um inimigo deputado Pobel você que faz você que faz uma batalha ferrenha contra essa galera que vem para dentro desse apartamento para dentro desse apartamento para dentro dessa casa achincalhar porque o que vocês fazem é achincalhar a população carioca a população fluminense vocês ganharam aqui hoje mais um inimigo porque vocês não vão mais falar sozinhos que durante muito tempo deputada vocês falaram sozinhos dentro dessa casa e achincalharam casas Brasil afora nosso nome deputado para terminar para terminar nós temos outras pautas não podemos aqui então a luz a luz do que aconteceu em Copacabana no show da Madonna que é anti-cultura anti-ensino e anti-tudo aquilo que a população de bem brasileira quer ver eu me apresento meu nome é Renan Jordi e estou aqui para construir pontes com quem quer de fato desenvolvimento socioeconômico e para dar um inimigo a todos vocês que querem destruir o tecido social carioca brasileiro e fluminense tá Verônica eu vou citar eu não vou abrir palavra para nenhum dele vou ouvir aqui só a Verônica não vou abrir mais para ninguém porque eu tenho que continuar a pauta aqui e depois do expediente tem aí o tempo que quiser se quiser ficar até meia-noite aqui eu fico até meia-noite aqui não tem problema nenhum mas não vamos parar isso vamos ter ética é respeito aqui vamos respeitar aqui o nosso presidente Rodrigo Bacelar vamos respeitar a casa vamos respeitar as pessoas que estão aqui visitantes que estão aqui vamos respeitar aqui os deputados que ainda tem as pautas aqui dele tem os projetos deles porque eu sei como é que todos os deputados são os deputados na hora que está falando dos outros projetos são uma beleza quando está agoniado com o projeto dele quer que adiante as coisas então vamos respeitar todos eu quero que todos tenham respeito aqui não adianta eu vou lhe dar dois minutos para falar dois minutos e aí vou voltar aqui a pauta se quiser depois o final do expediente a gente eu estou aqui sou ouvinte aqui presidente eu estou escrito no expediente inicial já falei estou escrito no expediente final mas essa última fala atingiu a nós todos eu estou acostumado a esse debate a essa briga fico ali sentado ouço todo mundo mas não admito generalizações senhor presidente concordo do senhor plenamente aqui todos os deputados sem exceção são do bem nenhum deputado tem direito a querer macular o coletivo e querer dividir entre do bem e do mal até porque quem julga os seres humanos é Deus e não tem ninguém aqui que seja Deus senhor presidente concordo plenamente nós somos eleitos para defender o povo só isso só um minutinho pode falar Verônica presidente em primeiro lugar eu queria dizer uma coisa as pessoas falaram aqui que a esquerda ia passar mal que a gente ia ficar mal que a gente ia se sentir mal eu me sinto muito bem no ambiente parlamentar porque eu tive quase 60 mil votos fui eleita pelo povo do estado do Rio de Janeiro não tenho medo de cara feia de grito não tenho medo de coisa nenhuma não tenho ninguém aqui passando mal com nada para começar segundo lugar quanto aos números apresentados está lá no portal da prefeitura foi divulgado pelo prefeito Eduardo Paes saiu em todos os veículos de comunicação né é público para todo mundo ver terceiro lugar volto a reafirmar eu não vou achar ruim porque é vocação da cidade do Rio de Janeiro é vocação do estado do Rio de Janeiro e queria dizer mais eu queria que os representantes da rede de hotelaria da cidade do Rio de Janeiro pudessem assistir a sessão de hoje queria perguntar para eles para o comércio da zona sul do Rio de Janeiro para os trabalhadores da rede hoteleira se eles acharam ruim se foi fraco mesmo o movimento eu quero dizer para as pessoas não adianta gritar que é o seguinte gosto musical cada um tem o seu eu não vou ficar aqui discutindo quem gosta ou quem não gosta da Madonna agora é fato impactou ah os moradores devem ter gostado porque tinham milhares de pessoas lá tinham milhares de pessoas lá e aliás vamos respeitar e aliás o senhor está chegando agora vamos respeitar o senhor teve a palavra para falar agora ela está falando por dois minutos vamos respeitar aqui o parlamento obrigado presidente o senhor vê aqui o mais antigo aqui e o senhor Paulo como é que está agindo vamos respeitar eu sei que a minha fala mexe mas eu sou muito educada e disciplinada eu ouvi ali quietinha vocês viram que eu fiquei quietinha não dei um pio entendeu é gelo no sangue mas as pessoas ficam agitadas quando eu falo eu entendo então eu quero dizer o seguinte foi bom sim foi bom para a economia do estado do Rio de Janeiro é bom para o papel que a cidade do Rio de Janeiro cumpre eu acho que sandice é o que a gente acabou de ouvir aqui como é que pode a cidade do Rio de Janeiro que sempre foi um tambor de ressonância da cultura deputada para terminar a gente tem um show como esse e as pessoas acharem ruim então vossa excelência só me deu dois minutos eu não vou conseguir falar tudo que eu quero tudo que eu sinto e tudo que eu penso vamos falar depois do expediente final é um L não tem problema é um L bem grandão e aqui não é lugar de sentimentalismo de ódio não eu sei que as pessoas ficam manifestando seus sentimentos de ódio falou aqui de ódio de inimigo eu não odeio ninguém e não tenho ninguém nessa casa como inimigo tenho como adversário ideológico isso aí parabéns vamos lá anuncio em votação em discussão única indicação legislativa número 588 barra 2022 de autoria deputado Léo Vieira solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro a edição do decreto disposto sob alteração de estrutura básica e competência do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura é instituída pelo decreto número 16.108 de 30 de novembro de 1990 e da outras providências parecer da comissão de indicação legislativa favorável novo parecer da emenda de plenário da comissão de indicação legislativa favorável as emendas número 2 e número 3 contrário as emendas 1 e 4 relatores deputado Rosenberg Reis e Felipe Soares em votação o parecer da comissão de indicação legislativa legislativa as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final presidente declaração de voto declaração de voto o nosso nome deputado Luiz Paulo da Rocha senhor presidente primeiro queria que o seu secretário da mesa ouvisse para o último parágrafo da minuta do decreto o último parágrafo que acompanha o último artigo desculpe que acompanha o decreto está esta decreto é só só fazer a correção de redação este decreto para ficar de redação e ao mesmo tempo eu queria elogiar o deputado Léo Vieira porque teve a sensibilidade de propor um decreto legislativo ampliando e organizando a competência do nosso Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura e ao mesmo tempo tentando dar uma nova equação no seu quadro então estou aqui destacando é apenas uma indicação legislativa mas é uma modificação de decreto então o governador teria força para modificar o decreto anterior que foi do governador Moreira Franco então é uma indicação legislativa oportuna estamos aqui declarando o nosso voto e o nosso apoio e também do deputado engenheiro Samuel Malafaia muito obrigado meu nome deputado Luz Paulo em discussão única indicação legislativa 266 barra 2024 de autoria do deputado Yuri que solicita ao exerência o senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sob a criação de um de um centro de apoio a fórmula silvestre em unidade de conservação no município de Petrópolis Rio de Janeiro parecer da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo queira discutir para discutir nossa nova deputada Renata Souza senhor presidente só para aqui elogiar a iniciativa do deputado Yuri que solicita ao governador que disponha sobre a criação de um centro de apoio a fauna silvestre em unidade de conservação no município de Petrópolis ora senhor presidente quando o deputado Yuri faz essa indicação eu tenho certeza que também é prevendo um debate central hoje na nossa sociedade sobre a preservação ambiental e sobre o que que significa seja a fauna seja a flora mas seja também as possibilidades de preservação ambiental diante de uma crise climática então eu não tenho como senhor presidente não ver esse projeto como algo central mas lembrar que o estado do Rio de Janeiro em especial a cidade de Petrópolis tem passado por reiteradas crises climáticas e ambientais diante da falta de prioridade política para esses territórios o que estamos vendo por exemplo no Rio Grande do Sul com a crise climática é exatamente a negligência política com relação às políticas públicas que possam ter um caráter ambiental de preservação do meio ambiente de cuidado com a fauna com a flora com as florestas então eu não tenho dúvida da intencionalidade do nosso colega de partido Iuri mas a gente precisa à luz do que está acontecendo no Rio Grande do Sul à luz do que está acontecendo com relação à negligência que os negacionistas climáticos impõem porque hoje senhor presidente não é possível a gente ver o Senado Nacional tentando passar a toque de caixa a diminuição de 80% daquilo que era previsto de reserva ambiental para a Amazônia para 50% ou seja uma casa legislativa como essa deputado Carlos Bink deveria estar prezando para apressar processos legislativos que respaldem e resguardem a população então é um escárnio o que a gente está vendo no Senado mas é um escárnio também o que a gente está vendo na Câmara dos Deputados quando a gente viu sendo apressado também na pauta todo um debate sobre o não reconhecimento dessas florestas desses desertos verdes causado em especial pela plantação de eucalipto numa situação de poluição ou seja senhor presidente as casas legislativas hoje comprometidas com a vida com a dignidade humana deveriam estar legislando com relação a crise climática com relação essa crise climática que não é por causa da chuva não é por causa das enchentes em si é por causa da ganância daqueles que a partir dos seus latifúndios destroem as florestas destróem a possibilidade de reconhecer os rios os lagos as lagoas como parte central para o bioma então nesse sentido é central que a gente põe senhor presidente na pauta da assembleia legislativa pautas que tenham a ver com a crise climática e eu tenho certeza que o deputado Carlos Mink acha importante a gente legislar sobre isso aqui dentro da assembleia legislativa inclusive senhor presidente sabemos quem são os mais impactados com isso são as pessoas pobres são as pessoas das favelas e das periferias que a gente reconhece o racismo ambiental como uma forma de atingir exatamente essa parcela da população hoje no Rio Grande do Sul a gente está vendo cidades inteiras cobertas de água cidades inteiras não é possível que isso não nos sensibilize a fazer um trabalho concreto também antes que a desgraça aconteça porque aí depois senhor presidente que essas pessoas são mortas perdem as suas casas perdem as suas dignidades a gente vai querer tapar o sol com a peneira não faz sentido então uma sugestão para a vossa excelência que a gente possa trazer a pauta projetos de leis que façam sentido que tenham caráter com relação a emergência climática inclusive quero convidar a todas as deputadas e deputados para a audiência que realizaremos no dia 21 pela comissão da mulher sobre os impactos da crise climática e da devastação ambiental na vida das mulheres porque são essas deputados deputado Carlos Domingue que também sofre impactos nefastos na sua vida em especial essas mulheres que sustentam muitas vezes suas casas sozinhas falamos aqui da economia do cuidado mas precisamos falar do que representa a devastação do meio ambiente e a negligência do poder público para com a população e aí senhor presidente para concluir verdadeiramente o que nós estamos dizendo é importante lembrar que dos 650 mil previstos para 2003 aqui no Rio de Janeiro para 2023 aqui no Rio de Janeiro com relação drenagem pavimentação iluminação enfim para a região metropolitana foi executado zero pelo governador Cláudio Castro ou seja isso tem consequências e a gente precisa lidar com isso muito obrigada senhor presidente Carlos Mink vamos terminar essa pauta e falar da hora eu serei muito eu serei você pode contar um minuto um minuto eu vou te dar 30 segundos presidente só para dizer que eu votei favoravelmente a esse projeto deputado Yuri o centro de apoio a fauna semestre em unidades de conservação em Petrópolis eu mesmo criei várias unidades de conservação em Petrópolis nós duplicamos o parque da Serra dos Órgãos quando eu era ministro criei duas unidades em Petrópolis recentemente a Mona Maria Cumprida que pega alguns distritos e há três anos atrás o refúgio de Vila Silvestre da Serra da Estrela nesses lugares presidente onde a gente criou essas unidades de conservação deputada Renata Souza nessas unidades lá embaixo não morreu mais ninguém não houve desmatamento mas para criar cada unidade foi uma guerra as pessoas não e tem gente aqui querendo desfazer as unidades que nós criamos lá no Rio Grande do Sul em 2020 mudaram todo o código ambiental do Rio Grande do Sul eliminando afrouxando 45 artigos que protegiam as margens dos rios que ajudaram agora a encher o Rio Guaíba lá embaixo então nesse momento presidente e todos deputados e deputados a gente tem que ficar de olho a gente tem que ser solidário mas temos que aprender com isso tiraram a legislação que protegia é claro que sempre ia ter a catástrofe ia morrer gente mas ia morrer muito menos gente se as margens dos rios estivessem protegidas aqui onde a gente criou e faz bem o deputado Yuri e queria proteger a biodiversidade ninguém morreu que é difícil criar uma unidade e é difícil brigar aqui para que ela não seja desfeita ou que cada um vá com o machadinho lá tirar um pedaço dela obrigado muito obrigado meu nobre deputado não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa 269 barra 2024 de autoria do nosso nobre deputado Anderson Moraes que autoriza o poder executivo a celebrar o convênio com a agência nacional de transporte terrestre a NTT no sentido de promover a isenção da tarifa de pedágio aos moradores dos municípios de Magé Mangaratiba nas respectivas praças de pedágio junto às concessionárias Eco Rio Minas e concessionárias de rodovias SA e CCR do Rio ESP São Paulo respectiva é parecer da comissão de indicação legislativa favorável relator Felipe Soares é em discussão para discutir nosso nobre deputado Anderson Moraes nobre presidente deputado Brazão demais colegas que estão no plenário da Assembleia Legislativa trago essa matéria para a discussão dessa importante desse importante plenário por conta de sabermos alguns pontos onde existe a privatização das rodovias é das RJ no caso aí nós estamos falando especificamente de duas rodovias apenas que é a Rio Magé que é a Rio Santos a se tratar de nível federal mas a gente está buscando aqui uma solução através do governo do estado para que celebre um convênio com a Agência Nacional de Transporte Terrestre para que a gente consiga buscar soluções inteligentes para esses pedágios de forma que a gente não aceite mais esse tipo de concessão que venha para dividir determinadas cidades ao meio tendo em vista que muitas das vezes você mora num determinado município e para você andar nesse município você precisa passar pelo pedágio ok se quiser fazer dessa forma que faça mas que dê a isenção para os moradores daquele município e é isso que eu não estou vendo acontecer de forma que está prejudicando muito a economia dos municípios eu vou dar aqui um exemplo BR 393 é altura do município de Barra do Piraí fizeram um pedágio ali que dividiu os distritos do centro de Barra do Piraí muitas das vezes quem mora na Califórnia que é um distrito de Barra do Piraí por conta do pedágio ao invés de frequentar o centro da cidade de Barra do Piraí prefere ir para o centro da cidade de volta redonda que tem uma distância um pouco menor não tem pedágio a despesa é melhor prejudicando assim a economia dos municípios e a gente está esbarrando nesse problema por diversas vezes por isso eu peço aqui o apoio de todos os deputados para que a gente entre nessa matéria podendo assim melhorar economicamente os municípios e somente o poder executivo do estado é que pode celebrar esses convênios mas para isso precisa a Assembleia Legislativa aprovar portanto eu peço o apoio de todos os deputados muito obrigado senhor presidente parabéns nosso nobre deputado Anderson Moraes é que realmente nós estamos precisando mesmo dessa ajuda aí quero que todos os parlamentares apoiem esse projeto aí do nosso nobre deputado Anderson Moraes não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai publicação anuncio indicação legislativa número 272 parra 2024 de autoria do deputado Carlos Carlinho do Benagá retirado de pauta a pedido do autor nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final nosso primeiro orador escrito nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha do nosso termos Obrigado. Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da nossa TV Alérgia, senhor intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, eu completei de mandato nessa casa 21 anos seguidos, conduzidos aqui por parcela da população fluminense, porque diversas vezes fui reeleito e durante esses 21 anos sempre estive na oposição. Nunca fui da base de nenhum governo como deputado, sem respeitar a situação e a oposição. Gosto de todas as discussões ideológicas, porque a ideologia obrigatoriamente perpassa o parlamento. Tristeza seria um parlamento que não tivesse nenhuma ideologia, fosse uma massa amórfica. Estou aqui, desde a legislatura passada, acostumado aos embates ideológicos, principalmente os embates que eu não conceituo de direita e esquerda, de bolsonaristas e não bolsonaristas. Mas não é porque um deputado é bolsonarista que não merece o meu respeito. E também porque outro deputado é contra o bolsonarismo que também não mereça o meu respeito. Eu costumo brincar com o deputado Amorim, que está aqui me ouvindo e vai dar entrevista, que tem uma relação admirável com o CPF dele, mas a minha relação com o CNPJ não é das melhores. E digo isso publicamente, e me dou muito bem com ele. Já tive embates com o deputado Paul Bell e nos respeitamos. E assim, sucessivamente, não acho que quem apoia o meu amigo Amorim seja do mal, não. É tão do bem quanto quem apoia outros que são contra as ideias deles. Quem somos nós, seres humanos, para estar decidindo quem é do bem e quem é do mal? Isso é de um atrevimento e de uma onipotência inaceitável. Uma vez eu ouvia um padre, um pastor, nem me lembro, dizer o seguinte, deputada Marina do MST, que tem passagem pelo catolicismo. Vocês vão de se surpreender, se forem para o inferno, de lá encontrarem muita gente que se dizia santa. E se forem para o céu, lá encontrarem muita gente que vocês achavam que não tinham salvação. E o que ele queria dizer, esse líder evangélico? Queria dizer que nós não somos julgadores de ninguém. Então é inadmissível que chegue aqui um novato, um noviço parlamentar, e queira classificar os 70 deputados com o rótulo que ele inventou, que ele criou, que é quem é do bem e quem não é do mal. Porque um gostou do show da Madonna e o outro não gostou. Quem é esse deputado? Devia chegar aqui e com uma função de respeito a todos. Porque quando entrou aqui nesse plenário, foi acolhido com respeito, independente de partido, de sobrenome ou de ideologia. Estou ali na primeira fila, sentado, senhor presidente, como fico todas as sessões. Assisto discursos virulentos, que não concordo com 95%, mas continuo ali da cadeira. Quando começou o mandato pretérito, e o deputado Amorim estava aqui, um belo dia, teve uma rixa tão grande no plenário, entre bolsonaristas e não bolsonaristas, que eu tive que entrar no meio para que não saísse cotoveladas. E, por causa disso, um deputado falou algumas coisas que eu não gostei. E eu subi aqui, naquela época eu tinha um pouco menos de idade, ainda não tinha 78 anos, já devia ter só uns 74, e afirmei que aqui todos devem se respeitar. E que eu não tenho medo de absolutamente ninguém, tenho respeito. Medo a minha idade não me permite mais ter. Se quisesse ir para a agressão física, teria que ser lá na rua. Porque se apanhasse de mim, seria um calça frouxo. Calça frouxo, o senhor sabe o que é. E se batesse de mim, eu ia dar parte na delegacia dos idosos. E se resolvesse me dar um tiro, eu ia mais rápido para os braços do senhor. Então, medo, a gente não tem. A gente tem é respeito. Porque a política ideológica é importante. É importante que as pessoas tenham rosto, que se definam de que lado estão. Isso é da política. Isso aqui é parlamento. De parlar, de falar, de ter contradição, de ter embate, de ter discussões calorosas. Mas não é o local de você fazer generalizações. Para atacar um, atacar todos. Porque atacar um, nomina. Quando eu quero falar de alguém especificamente, eu nomino, para dar o direito de resposta ou qualquer outro direito que seja necessário. Então, eu estou aqui, senhor presidente, discursando, para deixar aqui minha posição e o meu protesto. Eu não gostei deste discurso da generalização. O deputado tem a obrigação de se retratar com os seus companheiros de mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Luiz Paulo, pelo conhecimento, pela aula que o senhor está dando aqui ao parlamento. Muito obrigado. E eu quero aqui chamar o novo orador, Léo Vieira, o melhor de São João de Meriti agora. Léo, por gentileza. Fala aí. Obrigado. 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 Boa noite, Sr. Presidente, boa noite a todos que nos assistem pela TV Alerj, também aqui no plenário, funcionários dessa casa, deputados e deputadas. O motivo de eu vir nessa tribuna hoje, Presidente, dia 28 de 8 de 2023, eu fiz um vídeo que está nas minhas redes sociais, em frente ao PAN de Éden, São João de Meriti. E ali naquele vídeo, eu deixei bem claro a população de São João de Meriti, o que exatamente iria acontecer nesse ano de 2024. Aí as pessoas perguntam assim, Léo, você tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer? Não, eu não tenho bola de cristal e nem eu preciso ter bola de cristal para já entender tudo o que esse governo vem fazendo com a população de São João de Meriti. E naquele vídeo eu falei e deixei bem claro, ano que vem, 2024, é ano de eleição. Vai ser um milagre da transformação. Vão abrir o PAN de Éden, vão abrir o PAN Meriti, vão inaugurar a maternidade do Morrinho, que está há sete anos fechada. Ou seja, em 2024, ano eleitoral, vão descobrir que a cidade de São João de Meriti existe. E lá naquele vídeo, eu coloquei bem claro para a população de São João de Meriti. Meus amigos da minha cidade, olhem, hoje está fechado e fechou em 2021. E podem ter certeza que irão fechar, que irão abrir novamente, próximo das eleições em 2024. Numa estratégia maliciosa, numa estratégia horrorosa e desomana e covarde com a população da minha cidade. Uma população humilde, aonde as mães, hoje, da cidade de São João de Meriti, precisa recorrer aos municípios vizinhos. Estão levando as crianças no município de Nilópolis, no município de Mesquita, no município de Belforrojo, no município de Duque de Caxias e também no município do Rio de Janeiro, que tem atendido as crianças da minha cidade, São João de Meriti. Hoje, há quatro meses de uma eleição, descobriram que a cidade de São João de Meriti tem criança. E anunciaram, sexta-feira, agora, a reinauguração do posto de saúde infantil do PAN-EB. Mais uma vez, numa estratégia covarde de iludir esse povo humilde da minha cidade. Mas eu tenho certeza que esse povo, essa população maravilhosa da minha cidade, vai dar uma resposta a toda essa covardia que essas pessoas têm feito em todos esses anos com as nossas crianças, com as nossas grávidas, que há sete anos ficam perambulando pelos municípios vizinhos para ter o direito a ter o seu filho. Vão dar resposta a todas essas famílias que perderam o ente querido, porque o PAN-Beriti está fechado. E a gente não tem condição de mensurar quantas pessoas perderam as suas vidas por falta de atendimento. Eu tenho certeza que a população não vai deixar se enganar por uma estratégia covarde e desumana. Olha, eu tenho certeza que nessa eleição a população já está vacinada e vai dar uma resposta à altura a essas pessoas que não vivem, que não moram, que não precisam da saúde em São João de Meriti, que não precisam estudar nas escolas da cidade, que estão caindo aos pedaços muitas delas. Eu vejo crianças nas divisas indo estudar em Lopes, indo estudar com o uniforme da Prefeitura do Rio, indo estudar com o uniforme da Prefeitura de Duque de Caxias, procurando um local melhor e condição melhores para dar educação ao seu filho. Então, chegou a hora, e agora, na última segunda-feira, nós tivemos a prova disso. Fizemos uma reunião, um ato de celebração, de filiação ao meu Partido Republicano, junto com o meu irmão, o deputado federal Luciano Vieira. E ali nós podemos sentir e perceber a sensibilidade de um povo que clama por mudança, de um povo que clama por esperança, de um povo que clama por dias melhores na nossa cidade. Mais de oito mil de pessoas compareceram a esse ato com uma demonstração de força da cidade de São João de Meriti, clamando por mudança. E eu tenho certeza que esse ato que a população fez na segunda-feira será um ato de coragem para a gente enfrentar tudo aquilo que a gente, infelizmente, não teve pelo poder público municipal. Então, a população de São João de Meriti, vamos junto, com toda a força. Nós não temos a máquina, nós não temos o dinheiro, nós temos a força do povo, que vai se virar a chave dessa cidade. E essa cidade de São João de Meriti, que é uma cidade maravilhosa, e tão importante o Estado do Rio de Janeiro, vai voltar a sorrir, porque Deus quer e o povo dessa cidade quer. Presidente, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Senhor presidente. Obrigado, meu nobre deputado Léo Vieira. Parabéns aí por esse projeto lindo, parabéns por tudo que você está fazendo para São João de Meriti, uma cidade que você conhece a cidade de São João de Meriti, você tem um carinho muito especial lá em sua família, tá? Muito obrigado. Obrigado. Próximo orador, Dani Monteiro, próxima oradora. A próxima oradora aqui é Marina do MST, por gentileza. Nossa nova deputada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa. também saudar todos os deputados e as deputadas que ainda estão na casa e que nos acompanham nesse momento aqui, ainda no plenário da Alerje. Queria hoje falar, presidente, sobre uma visita que eu fiz recentemente, como eu tenho feito um mandato em movimento, tenho rodado muito o interior do Estado, e feito uma movimentação e um esforço de ouvir as populações, tanto do campo, da cidade, da periferia, e assim trazer para dentro da Assembleia Legislativa, a partir de iniciativas, das várias possibilidades legislativas que nós temos, de trazer as demandas que as populações têm, e também levar um pouco de conforto de dizer que a Alerje está presente, o poder público está presente diante das pautas de reivindicação, diante das necessidades que o nosso povo mais pobre tem sofrido. E, recentemente, estive a convite também de várias organizações, inclusive da própria Secretaria de Agricultura do município de Cachoeiras de Macacu, estive lá no assentamento São José da Boa Morte, e me deparei lá com o sofrimento de várias populações, tanto do campo como a população urbana, que vive ali mais próxima, porque essa população, presidente, estão sendo vítimas de deslizamentos, de enchentes, de alagamentos, de várias formas ali que vitimizam, das mais diversas formas, essas populações. E, pelo que eu vi ali, dessa visita em São José da Boa Morte, ouvindo os representantes das associações local, ouvindo ali os presidentes dos sindicatos, dos trabalhadores que estavam presentes, também estava presente o secretário de Agricultura do município. E vimos que essas formas têm afetado um grande contingente da população do nosso estado, não só de cachoeiras de macacu, mas ali um exemplo de que várias populações têm sentido isso. Alguns exemplos do que estamos falando, como a falta de limpeza de canais, drenagem dos rios, barragens mal projetadas, errompidas, e, sobretudo, senhor presidente, lavouras e casas totalmente perdidas que o nosso povo está tendo como consequência dessas ações. Infelizmente, essa é uma realidade de muitas comunidades do nosso estado. E queria trazer aqui para a nossa reflexão, senhor presidente, que tem gente que é responsável por esses danos. E nós não podemos deixar de trazer presente que o governo do estado tem responsabilidade sobre isso, que a CEDAI tem responsabilidade sobre isso. E é um absurdo que empresas do nosso estado, como é o caso da CEDAI, não respeitam essas variáveis ambientais que são necessárias para a convivência dos seres humanos com a natureza. Essa situação vem comprometendo o município que está entre os maiores produtores de alimentos do nosso estado. Nesse caso, estou falando dessa visita que eu fui ao município de Cachoeiras de Macacu. As comunidades rurais têm vivido com o rompimento de diques, que são os barramentos de contenção de água, lá do rio Guapiaçu e do rio Macacu, com inundações, interdição de estradas, perdas de áreas de lavouras e hidranagem dos rios. Presidente, eu estive lá fazendo a visita nos locais onde os produtores têm o seu trabalho, produzem diversos tipos de alimentos que vêm aqui para a cidade do Rio de Janeiro, que servem ali para o seu município e em toda a região. E essa situação tem comprometido o abastecimento na cidade, contribuído para o aumento da fome na cidade e em toda a região. Presidente, desde a implantação do Sistema Imunana Laranjal, que é o Sistema de Estação de Tratamento de Água, o ETA, esse sistema que foi feito pela SEDAI para abastecer a região metropolitana e os municípios do Rio, Niterói, parte de Maricá, Itaboraí, São Gonçalo e a Ilha de Paquetá, esse projeto foi realizado sem levar em consideração as questões sociais das famílias que vivem no entorno das margens desses rios, nas regiões de Marubaí e São José da Boa Morte. Lá no assentamento São José da Boa Morte, que é um dos primeiros que teve aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem centenas, centenas de famílias que são produtoras rurais e produtoras de alimentos de base nesse sentido. Mesmo com todo esse histórico, com a importância da captação dessa água para quase 2 milhões de pessoas aqui da região metropolitana, essas famílias continuam sem respostas efetivas por parte dos poderes e órgãos responsáveis. Não existe reparação para essas famílias. Recentemente, presidente, a SEDAI determinou a interrupção do abastecimento de água devido a um vazamento do tuloeno, que é um produto químico altamente tóxico utilizado por indústrias químicas na região. O senhor acredita que as famílias, ao resistir a esse fechamento, os moradores ali foram fortemente reprimidos, com força policial armada, passaram a madrugada em torno lá. Inclusive, o próprio prefeito de Cachoeiras de Macacu, o próprio secretário de Agricultura do município estiveram lá presentes. E, assim, absurdamente, a forma como foram tratados com uma força policial armada ali totalmente desnecessária. Então, presidente, queria deixar aqui que é muito importante que o governo estadual, é muito importante que a SEDAI precisam se responsabilizar com os agricultores e as agricultoras da região, fazer a dragagem dos rios, fazer a manutenção das comportas, e nós não podemos aceitar essa situação. O povo de Cachoeiras de Macacu estão certíssimos ao se mobilizarem, ao denunciarem, não podem aceitar esse tipo de atitude frente a essa situação que eles estão vivendo. Para além das perdas econômicas, essas famílias ainda vivem a angústia e o medo de novos rompimentos, tendo que correr para salvar as suas vidas, deixando suas casas no meio da noite e vendo sua plantação embaixo d'água, perdendo tudo, vendo a água literalmente levar tudo. Então, nós estamos falando, presidente, de uma realidade conhecida de milhões de atingidos no Brasil, de atingidos e atingidas, e estamos presenciando no nosso Estado o descaso, o sofrimento e um passivo de dívidas com essa população. E eu não queria deixar de trazer esse relato dessa visita, não queria deixar de trazer esse relato também desse sofrimento e também que nós precisamos tomar medidas efetivas a isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo com essa situação trágica no Rio Grande do Sul, que é uma catástrofe ambiental? Sim, é uma catástrofe ambiental, mas é preciso nós termos políticas públicas, é preciso ter ações da sociedade civil, mas é preciso ter políticas públicas, governamentais de Estado, dos estados, dos municípios, a nível federal, que sejam ações preventivas para esses casos. E o que nós estamos vivenciando hoje no Rio Grande do Sul é um anúncio do que nós podemos viver em cachoeiras de macacu. Então, por isso, um pouco esse clamor para que nós possamos, que as instâncias, as secretarias que têm responsabilidade no nosso governo, no governo do Estado do Rio de Janeiro, que têm responsabilidade sobre esses casos, principalmente em cachoeiras de macacu, tenham, tomem consciência disso e tomem as medidas necessárias para nós fazermos um processo de atenção às famílias que já tiveram prejuízos econômicos enormes, que perderam tudo, que perderam sua plantação, que perderam suas casas, mas também de nós fazermos ações preventivas para que o pior não aconteça no município de Cachoeiras de Macacu e toda a região, e que vai afetar diretamente o abastecimento de água a toda a região metropolitana aqui no Rio de Janeiro. Também deixar, presidente, que a pedido, inclusive, das famílias, das associações, dos sindicatos, outra vez, cito a Secretaria de Agricultura do município de Cachoeiras de Macacu, a pedido de todas essas famílias e organizações sociais, sindicais, nós queremos realizar aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública com os representantes dos atingidos e das atingidas, com os representantes das famílias agricultoras lá do município, com a Secretaria de Agricultura do município, mas queremos trazer também as instituições responsáveis do Estado. Queremos trazer os responsáveis pela CEDAI para que dêem aqui, junto ao poder público, junto à sociedade civil, respostas urgentes e respostas reais do que é preciso ser feito para que nós possamos valorizar, de fato, os produtores, para que nós possamos valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras rurais e valorizar, sobretudo, a vida dessas pessoas e que possam continuar fazendo o seu trabalho, que é, sobretudo, um trabalho de recuperação e preservação da natureza, de produção de alimentos, de alimentos saudáveis e, sobretudo, de produção de água, da oferta de água potável para toda a população do nosso Estado. Obrigada, presidente. Muito obrigado, nossa nobre deputada Marina, do MST. Nosso nobre deputado aqui, Renan Jordi, por gentileza, quer ir na tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Na figura de vossa excelência, cumprimento a todos os deputados aqui presentes. Quero fazer a parte de quem me citou, o deputado que me antecedeu, dizendo que eu generalizei. Eu não generalizei, apontei exatamente as pessoas que sabem quem são e que estão infiltradas nos parlamentos da cidade, dos Estados e do Brasil afora para destruir e romper o tecido social. Então, não há qualquer tipo de generalização, muito pelo contrário. Nesse discurso de boas-vindas, de recém-chegado a esta casa, eu quero agradecer primeiramente a Deus, que me dá a oportunidade aqui de hoje representar uma população inteira. agradecer à minha família, aos meus pais que estão aqui hoje presentes. Quero agradecer ao meu irmão e, de forma rara e brilhante, vem conduzindo um projeto que a gente começou a construir em 2016. Uma vez vereador, duas vezes deputado federal, líder da oposição, hoje pré-candidato a prefeito de Niterói. Quero agradecer à equipe, ao time Renan Jordi, que hoje se faz presente também aqui nessa casa. Que, a duras penas, que a duras penas, sem ver dia, sábado, domingo, feriado, sol, chuva, na rua, nas redes sociais, fizemos uma campanha limpa, gastando um pouco mais de 100 mil reais. Quero agradecer aos 36.343 votos da população fluminense dedicada a esse projeto de reconduzir pessoas de bem para a política, deputado Amorim. Você faz parte desse projeto. Projeto esse que se iniciou há mais ou menos 10 anos atrás. A gente, a população brasileira, começou pelo advento do grande legado que o presidente Bolsonaro deixa hoje, já deixou para o Brasil, independente do que ele vai fazer daqui para frente. A gente tem um legado de recondução de pessoas de bem para a política nacional. E nesse parlamento não é diferente. entretanto, durante muito tempo, presidente, essa casa, diversas casas como essa, foram aparelhadas por quem, de fato, não gosta da população, por quem, de fato, não advoga pelos verdadeiros valores da sociedade brasileira e a sociedade fluminense, nada é diferente. Somos conservadores, somos a favor da família, de Deus, da pátria e da liberdade. O nível de achincalhamento que a política Brasil afora sofreu, deputada Morim, é de tal magnitude que dentro dessa casa a gente hoje tem um boneco de ventríloco, um garoto de recado, carregador de mala, de um ex-presidiário que hoje quer voltar a sentar na cadeira de prefeito da cidade de Niterói. Obrigado. A gente tem deputado aqui, Amorim, que defende obra pornográfica como se fosse literária para as crianças que estudam nas escolas do ensino público fluminense. Esse é o nível de despudor e falta de constrangimento, porque já não há mais constrangimento em dizer o que eles querem fazer. é destruir. Aqui dentro dessa casa tem deputada cujo pseudônimo é do MST, uma facção criminosa, uma organização terrorista ligada ao ramaz. A gente tem deputado aqui que quer promover a audiência pública para defender a saída de presos. com a presença de ex-presidiário, inclusive, deputado Amorim. Eu recomendo que ele faça isso no complexo do Alemão, não dentro dessa casa, porque isso apequena essa casa. Envergonha os parlamentares que compõem a Lerge. Então, para todos esses que querem construir o complexo de Bangu, desculpa, corrigir aqui. Se quiser fazer uma audiência pública como essa, fazer dentro do complexo de Ericinó, Bangu 1, 2, 3, desculpa a toda a população do complexo do Alemão. Para todos esses parlamentares que querem construir um país e o Rio de Janeiro mais próspero, baseado sobre desenvolvimento socioeconômico, analisando suas vantagens comparativas, turismo, e construir pontes para que a gente possa ter uma população, um Estado do Rio cada vez melhor, pode contar comigo. Seria um grande aliado. agora, para todos esses que defendem bandido, aliados da bandidolatria, que defendem aborto, que defendem ideologia de gênero e querem promover a destruição de uma nação e de uma população. muito prazer. Vocês ganharam um grande inimigo. Meu nome é Renan Jordi. Muito obrigado, deputado Renan Jordi. Próximo orador aqui, o nosso nobre deputado Thiago Galhaço. Alô, 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 alô. Aqui estou novamente, presidente. Vamos lá. Agora, lembro que eu ficava com frio na barriga de vir aqui, agora eu fico toda a vontade. Aqui virou minha casa mesmo. Até 2026, né? Não se sabe. Não sei se a gente vai pra cá, vai pra Brasília, que eu estou levando bronca na internet. O presidente, ontem levei bronca na internet porque eu não votei. Eu falei que eu não ia votar junto com com o Nicolas e com o nobre deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança sobre a célebre ideia de botar por 50% o fundão eleitoral pra destinar pro Sul. Falei, não voto porque eu estou aqui na Lerge, graças a Deus. Se eu estivesse em Brasília, eu votava. Mas minha missão é aqui e aqui eu aprendo todos os dias com vocês, aprendo todos os dias com cada deputado, com a população que me cobra na rua. E eu tenho muito orgulho de ter feito esse projeto que hoje foi pautado, que é o projeto de lei que altera a lei, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Combate à Pornografia e à Sexualização Infanto-Juvenil. Por quê? Muita gente me perguntou, inclusive vieram os jornais ali falando foi por causa do show da Madonna Coincidentemente não. Como é que eu posso explicar isso? Isso aí está em qualquer comunidade, isso aí está na... Se você pegar seu carro agora, ligar na rádio, você vai escutar lá o toma, 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 funk, 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 o vucu, vucu. E eu gosto de funk, hein? Eu gosto de funk. Gosto de ouvir um Claudinho em Bochecha, eu gosto de ouvir muita música do funk. Mas assim, não dá para ser toma, toma toda hora sem uma classificação etária. inclusive eu tenho um projeto aqui para botar uma classificação etária em eventos públicos. Porque o pai não é obrigado a saber que a Madonna vai fazer um clipe para o X-Vídeos. A criança ali não é obrigada a saber. Então, peço com urgência a presidência para que paute também esse projeto que visa botar classificação etária porque a gente se trata de Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Kid Bengala vai se apresentar em Copacabana. É rio chorar, o Jordão. É rio chorar, meu grande amigo Jordão, que está aqui. É complicado. A gente daqui a pouco vai... E agora também é engraçado, fazem mau uso do dinheiro público. Ah, não precisa investir em educação. Educação não dá dinheiro. Não precisa investir na segurança pública. Segurança pública não dá dinheiro. Investe no show da Madonna, que a Madonna traz dinheiro. Porra, olha, vendem o problema e vendem a solução. Simples, a gente é obrigado a botar nosso imposto numa porcaria cultural, num filme pornô, por causa da Madonna. Não, porque dá dinheiro. Beleza, então libera a droga, então libera o sexo explícito, libera a putaria logo, porra. Desculpa aí falar esse termo. Né? Libera tudo. Para que que precisa, então? Se isso traz dinheiro, vende a imagem do Rio de Janeiro como esse bordel que estão vendendo. E quer falar sobre cultura, carnaval, carnaval está aí mostrando que nossa cultura, muitas coisas bonitas, enaltecendo, muitas escolas de comunidade, eu não sou um anticultural, não, pelo contrário, gosto, carnaval aprovo, muitas coisas que são feitas relacionadas à cultura, às nossas belezas naturais. Agora, não dá para a gente justificar, não dá para botar no mesmo balaio um show pornográfico. que se for assim, volto a repetir. Prefeito, chama o que de pengala, o cavalo taradão também deve levar dinheiro. Então, fica aqui esse repúdio. E esse projeto, ele visa, né, o combate à pornografia, à sexualização infantil da juventude. Inclusive, tiveram deputados de esquerda que foram a favor, existiram diversos deputados amigos meus aqui, que eu tenho uma honra de aprender, que pediram com a autoria. Isso ficou muito claro, que eu não defendo, ah, o Tiago é careta, ah, agora ele não acha que não tem que ter show de ninguém, acha que isso não traz dinheiro. Traz, mas vamos investir em segurança para ver se não traz. Investir em educação também, para ver se não melhora a cultura. Então, foi basicamente isso, e fico muito feliz desse projeto ter sido visto pela galera aqui de uma forma positiva, pelos meus amigos parlamentares, e que é uma vitória para o meu cidadão, para o cidadão de bem, para pessoas, para mais de 102 mil pessoas que votaram em mim, estar aqui representando. E queria falar, deixar claro para o meu eleitor, que aqui a gente infelizmente não pode votar em coisas de Brasília, porque eu tomo um puxão de orelha que eu não votei no impeachment do Lula, eu tomo um puxão de orelha porque eu não votei com o Nicolas, eu estou estadual, então deixando claro para o meu eleitor que eu tenho muito orgulho de estar aqui, mas que infelizmente a gente não pode votar. Mas tem um grande representante lá em Brasília, como o deputado Carlos Jordi, que com certeza estão votando aí com a gente, mas é que a rede social é complicada, acontece alguma coisa que o Tiago não votou, é bala no deputado. Um grande abraço a todos, presidente. Sei que hoje a sessão foi tumultuada, esse projeto deu o que falar e fico muito honrado, enquanto tu estiver dentro dessa casa aqui é para poder dar o que falar mesmo e defender nossos valores e no meu eleitor. Grande beijo a todos, boa noite, bom retorno. Partiu. Obrigado, e o nosso novo deputado, Tiago Alhado. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais oradores inscritos, encerrada a sessão, quero agradecer a TV Alérgica, agradecer a todos os funcionários aqui presentes, agradecer a todos que nos assistiram aqui, e eu peço a Deus que o parlamento tenha mais união, mais respeito, e nós estamos aqui para defender essa população que está vivendo um momento difícil, então nós temos que ter respeito respeito às pessoas nesse momento e união, união que a gente consegue chegar a algum lugar só através da união e do respeito ao próximo, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.